Música Conhecido por suas aventuras amorosas, o imperador Dom Pedro I reinou de 1822 a 1831, quando partiu para Portugal. Nesse período, deixou inúmeros filhos país afora. Só no arquivo nacional, há registros de 40 filhos bastardos dele. Com suas duas esposas, Dom Pedro teve 8 filhos legitimados. Como dissemos no vídeo sobre os bastardos mais influentes da história, daria para fazer um vídeo somente com os bastardos do imperador brasileiro. Por isso, fizemos essa lista com os filhos bastardos mais influentes de Dom Pedro I. A vida amorosa de Dom Pedro I é bastante comentada, já que mesmo na época em que viveu, foi cercada de polêmicas e escândalos. Mesmo antes do rapaz se casar com a austríaca Maria Leopoldina, ele se envolvia com seus rabos de saia e acabou engravidando uma moça. Foi necessária a intervenção direta de Carlota Joaquina para que o filho se livrasse da amante. A rainha teria tratado diretamente com Noemi Thierry, e a dançarina deixou o palácio de São Cristóvão com uma boa quantia de dinheiro e um bastardo no ventre. Chegando no Recife, segundo as cartas de Maria Graham, Noemi teria dado à luz a um filho natimorto. Enquanto Leopoldina, a princesa que a família lhe jurava ser uma linda moça de olhos azuis não desembarcava em Porto Brasileiro, o herdeiro do trono passou a se relacionar com a irmã da namorada francesa. Ao chegar no Brasil, Leopoldina não atendia aos critérios estéticos de Dom Pedro. E enquanto o imperador produzia um filho com a esposa, ele ia procurando um rabo de saia na rua. Até o dia em que conheceu a paulista Domitila de Castro Canto e Melo, filha de militar que deixaram o marido que lhe agredia. Começava aí, entre aspas, o mais escabroso capítulo da vida amorosa do primeiro imperador do Brasil. Como em mais de um livro de história definido o caso com Domitila, que entrou para a história como a Marquesa de Santos. Titila, maneira com que Dom Pedro se referia a amante nas cartas quase obscenas que eram trocadas entre o casal, se tornou durante os anos seguintes a amante preferida do monarca. Devido a isso, ela era uma das mulheres mais poderosas, temidas e mal faladas do Brasil. Com ela, o imperador produziu quatro filhos bastardos, mas somente duas se tornaram ilustres. A primeira foi Isabel Maria de Alcântara Brasileira, a duquesa de Goiás. Nascida em 23 de maio de 1824, no Rio de Janeiro, ela foi a primeira e única duquesa de Goiás. Considerada no primeiro reinado do Império do Brasil, uma espécie de protetora da província. Como filha bastarda, teve sua verdadeira origem escondida por anos. E só descobriu informações sobre sua mãe anos depois, já na idade adulta, mas nunca teve contato com a mesma. A história sobre o nascimento da menina foi alterada. Era indicado que ela teria sido abandonada em frente à casa do coronel João de Castro, que na verdade, era seu avô materno, que cuidou dela até 1826. Quando Dom Pedro I decidiu assumir a paternidade, concedendo o título de duquesa de Goiás. E ainda, o direito de ser tratada por sua alteza, a duquesa de Goiás, como uma princesa brasileira. Porém, com o falecimento de Leopoldina, o imperador se casou com Amélia Augusta. Em seguida, enviou a garota para a França, onde estudou em um internato até os 15 anos. Quando o imperador abdicou do trono no Brasil, ela e sua esposa passaram a conviver com Isabel na Europa. A menina acabou sendo aceita pela imperatriz, que a adotou como filha após a morte do imperador brasileiro. Ela terminou os estudos em Munique, na Alemanha, e aos 19 anos se casou com um conde, com quem teve quatro filhos. Também continuou a viver na Alemanha até o fim de sua vida, falecendo em 3 de novembro de 1898, aos 74 anos. Muito raparigueiro, Dom Pedro também teve outros dois filhos com Domitila. Pedro de Alcântara Brasileiro e Maria Isabel Alcântara Brasileira, a duquesa do Ceará. Esses dois filhos não tiveram a sorte de uma vida longa. Pedro de Alcântara nasceu em 1825, falecendo no ano seguinte, antes de completar um ano de idade, e nos dias atuais faltam registros sobre sua vida. Já Maria Isabel nasceu em 1827, e embora tenha recebido o título de duquesa do Ceará, faleceu com poucos dias de vida. Além deles, existe um registro de que Domitila teria parido o menino natimorto, que teria sido sua primeira gestação com Dom Pedro I. Já a quinta filha do casal, Maria Isabel II Alcântara Brasileira, a condessa de Iguaçu, nasceu após a morte de sua irmã e inclusive recebeu o mesmo nome, como forma de homenagem à filha falecida. Maria Isabel viveu em meio à nobreza e criada da mesma forma que seus irmãos. Entretanto, por ser fruto de uma relação adúltera, nunca recebeu títulos ou terras de Dom Pedro I. Apesar de ter sido criada para ser condessa de Iguaçu, ela só receberia o título aos 18 anos, após seu casamento com Pedro Brandeira Brent, o conde de Iguaçu, com quem teve sete filhos. A condessa morreu aos 66 anos, em setembro de 1896. A sua morte foi objeto de pesquisa que intrigou historiadores por anos. Isso porque, ao contrário de diversos outros membros da família imperial, o paradeiro do corpo da condessa representou um mistério por muito tempo. No final, ela estava enterrada no cemitério da Consolação, mesmo local do sepultamento de sua mãe, a Marquesa de Santos. Filho da irmã da Marquesa de Santos com Dom Pedro I, Rodrigo Delfim Pereira nasceu em setembro de 1823 e foi batizado em novembro do mesmo ano. Após a morte do barão de Sorocaba, o imperador, horrorizado com o fato de o filho ainda não saber ler nem escrever, enviou-o à Europa em 1829, a fim de que fosse educado. Apesar do imperador preferir que ele frequentasse alguma escola na França, o Marquês de Barbacena matriculou em um colégio na Inglaterra. Em 1831, Rodrigo já estava alfabetizado em inglês. Após a morte do pai, em 1831, o rapaz foi estudar em Paris, tutelado pela Imperatriz Dona Mega. Ele acabou ingressando na carreira diplomática brasileira, servindo na França, na Inglaterra e em Portugal. Ele chegou a retornar para o Brasil. Em 1851, casou-se no Rio de Janeiro. A noiva era 13 anos mais nova que ele. Em 1876, Rodrigo e a mulher foram morar em Portugal. Dom Pedro II tomou conhecimento do rapaz e, dizem, até teve um caso com a cunhada. Rodrigo veio a falecer em 1891, deixando vários descendentes em famílias ilustres da nobreza e da alta sociedade portuguesa. Em 28 de dezembro de 1828, o casal de sobrenome francês Cissé embarcou para a Europa com seus dois filhos pequenos. A modista Clemence Cissé havia se envolvido com Dom Pedro I, enquanto o marido aparentemente fazia vista grossa. Depois de garantir uma pensão vitalícia para o casal e para o filho, Dom Pedro tratou de fazer com que eles se mudassem para a Europa. Mas Dom Pedro, por diversas vezes, atrasava a pensão. E da Europa era ameaçado pelo casal que dizia ter cartas comprometedoras do imperador do Brasil. Pedro de Alcântara brasileiro, o filho de Dom Pedro com Madame Cissé, foi educado em um dos melhores colégios de Paris, o Liceu Louis Legan. Lá, ele acabou se formando em Letras. Também obteve o diploma em Direito. Além do francês, o rapaz falava inglês e espanhol. Com espírito aventureiro, o rapaz partiu para Nova York, chegando por lá em 2 de julho de 1849. Sem nunca ter feito qualquer trabalho braçal, passou a trabalhar em um navio que fazia travessia na Baía de São Francisco. Juntando dinheiro, logo tornou-se um dos primeiros estrangeiros a possuir terras em seu próprio nome na Califórnia. Passando o tempo, foi fazendo no local os melhoramentos necessários para transformá-la em uma fazenda. Pedro Cissé foi um grande empreendedor. Em seus primeiros dias na Califórnia, mexeu com navegação, propriedades e seguros. Mais tarde, em 1882, fundou e presidiu uma empresa de eletricidade. Ele só ficou sabendo que era filho de Dom Pedro em 1864, quando recebeu o testamento de sua mãe. Ao saber disso, entrou em contato com o meu irmão Dom Pedro II. Já o imperador brasileiro sabia muito bem quem era Pedro Cissé. E ajudou a financiar os estudos do rapaz. Não se tem indícios de que Dom Pedro tinha encontrado com o meu irmão no Brasil, nem em sua viagem para os Estados Unidos em 1875. O único ponto de contato descoberto é Londres, em 1877. O livro de visitas do imperador acusa que ele recebeu em 26 de agosto, o capitão de fragata Ernest de Cissé, irmão de Pedro Cissé. Pedro Cissé faleceu em sua casa na Califórnia em 1902, deixando quatro filhos e nenhum deles deixou descendentes. clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais.